Acostume-se com a insegurança. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei, sou monge zen budista, se você não me conhece. E esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu tenho um recado hiper rápido. Se você é um simpatizante do budismo, quer dar os primeiros passos do zero no budismo, mas não faz ideia de por onde começar, é só aqui na descrição desse podcast clicar no primeiro link para saber mais sobre a nossa comunidade online e a tutoria sobre o budismo. Eu quero trazer esse tema porque ele é algo que muitas pessoas buscam, o contrário dele. Eu estou sugerindo aqui nesse podcast para nos acostumarmos com a insegurança. Só o que acontece é que nós, seres humanos, por uma questão de sobrevivência, nós buscamos sempre a segurança, a estabilidade. Mas o primeiro ensinamento de Buda, ele diz que a vida é dukkha, ou seja, a vida é insatisfatória. Por quê? Porque a vida tem seus altos e baixos e nós queremos parar os altos, os momentos bons, e queremos que os momentos ruins vão embora. Ou seja, nós trabalhamos com o apego dos momentos bons e a aversão, que é uma repulsa aos momentos ruins. E por que nós ficamos insatisfeitos? Porque a gente só quer parar os momentos bons, mas a vida não é assim. A vida não é só feita de momentos bons e a vida também não é só feita de momentos ruins. A vida é feita dessa montanha russa. Ou seja, a vida, por natureza, ela é instável e insegura. Tem uma mestra que eu gosto muito, já trouxe ela várias vezes aqui no podcast, os ensinamentos dela, que a Jetsuma tem em palma. Eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, então até ajudei a organizar retiros, participei de retiro, tive a oportunidade de receber a bênção dela. Uma monja incrível, a Jetsuma tem em palma. Ela tem uma frase que é ótima, que é, abre aspas, nós precisamos aprender a permanecer seguros na insegurança. Fecha aspas. O que isso significa? Nós precisamos nos acostumar com esses altos e baixos da vida. Nós precisamos nos acostumar com a insegurança. Nós precisamos estar preparados para quando os momentos estão bons e para quando os momentos estão ruins. Porque isso faz parte. Só olhe para a sua vida. Você não precisa acreditar no que estou falando. Não precisa acreditar nos ensinamentos de Buda. Não precisa acreditar nos ensinamentos de nenhum monge, monja. Não precisa acreditar. É só você olhar para a sua vida e você vai perceber isso empiricamente, pela sua própria experiência. Então, eu lembro, tem semanas que, nossa, está tudo maravilhoso, não tem nenhum problema. Aí tem semanas que é problemática. Aí acontecem várias coisas, surgem várias questões para resolver. Então, isso é natural, isso faz parte. Então, quando nós, eu tive uma experiência com uma pessoa que em determinados, isso faz muito tempo, em determinados momentos ela falava, nossa, você é a pessoa mais incrível. Em outros momentos, nossa, você é a pior pessoa do mundo. Então, eu comecei a perceber que isso era uma constante. Ou seja, uma hora eu era a melhor pessoa do mundo para ela e outra hora eu era a pior pessoa do mundo. Isso começou a acontecer com tanta frequência, tanta frequência, que antes, quando falava que eu era a melhor pessoa, eu ficava, ah, nossa, sou a melhor pessoa. Quando falava que eu era a pior pessoa, me sentia mal, eu ficava, nossa, como eu sou a pior pessoa. Como eu vi isso acontecendo com frequência, esses altos e baixos, eu comecei a, imagina que eu, imagina aí na sua mente, que eu estou pegando, sabe quando está sol e você coloca a sua mão reta e coloca ela assim na sua testa para fazer sombra, para você poder olhar para alguma coisa, sabe? Então, imagina que eu peguei minhas duas mãos e fiz isso, e eu estou apontando, eu coloquei ela um pouco na frente do meu rosto, estou apontando uma mão para a outra, os dedos, né? E aí, eu vou movimentar para cima e para baixo, juntos. Então, quando eu caía nessas armadilhas de, ah, ficar bem quando ela elogiava, ficar mal quando ela criticava, eu acompanhava esse movimento. Então, conforme eu dava poder para outra pessoa sobre o meu estado de ser, o meu estado mental, e isso foi acontecendo com tanta frequência que eu comecei a, ela me elogiava e me criticava, então, imagina que a minha mão fica para cima e para baixo, só que a outra mão está no meio, está estável, ou seja, eu ficava indiferente quando ela me elogiava, depois de um tempo, né? Depois de anos. Eu comecei a aprender a ficar indiferente com o fato dela me elogiar e com o fato dela me criticar, o fato dela falar que eu era a melhor pessoa do mundo, do fato dela falar que eu era a pior pessoa do mundo, porque eu já entendia, ah, quando ela começava, nossa, você é isso, você é aquilo, me elogiando, eu já sabia, ah, em algum momento ela vai me criticar. Então, eu comecei a não ser mais arrastado por isso, ou seja, eu me acostumei com essa mudança, com essa instabilidade, ou seja, eu fiquei no meio equilibrado, enquanto, quando me criticava, eu pensei, ah, não, não tem problema, porque é assim mesmo, já entendi como é que a pessoa funciona, né? Uma hora eu vou ser bom, outra hora eu vou ser ruim, então não adianta eu ficar chateado, porque não tem a ver comigo, tem a ver com essa relação, com essa forma que a gente está vivendo. Então, isso me ajudou muito a ficar estável na instabilidade. Então, nós devemos fazer isso, nós devemos desenvolver uma mente como? Meditação, episódio 650, vai escutar, comece com a meditação de respiração, comece a praticar diariamente e vai levando essa meditação para as atividades do seu dia a dia. Então, nós começamos a ter estabilidade, a ficar seguro, a ficar estável na instabilidade, na insegurança, a gente fica bem ali, porque a gente começa a perceber que a vida é isso, não importa o que você pense, o que você acredita, a vida é só observar, nós temos momentos bons e ruins, isso é natural. Se nós somos seres humanos, você está ouvindo aqui, você é ser humano, você passará por altos e baixos a vida inteira. É só você observar o passado que você vai perceber isso, não é uma crença budista, é um fato, tanto é que foi o primeiro ensinamento de Buda, se não fosse importante, não seria o primeiro. Então, precisamos nos aprender a ficar seguros na insegurança e nos acostumar com isso, porque é assim, faz parte. Se você gostou desse episódio, tira um print, posta no seu Instagram, nos stories do seu Instagram, marca arroba sobre budismo, arroba mongebutsukei, monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I, e segue as nossas páginas para acompanhar mais ensinamentos budistas. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.